Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. As pessoas se acostumam com a viver e não olham pro céu. Passam todas as noites e não olham pro céu. Mas se raramente olham pro céu, vocês não enxergam as estrelas. O Silvio Cabelo não era uma dessas coisas normais que acontecem na vida. Ele era uma espécie de estrela que viveu a vida de uma forma completamente voltada pra arte. Aliás, pra mim, a arte é a manifestação mais bonita e mais revolucionária que um ser humano pode atingir. São raras as estrelas que produzem arte. E o Silvio era uma dela. Fala. Ir a lançar as ledes Cada vez mais lá Assumindo azar Cada vez mais lá Homens de olhos cansados Dos confins do mar Ir a correr as ledes Cada vez mais lá Cada vez mais lá Cada vez mais lá Nessa obra... Como é que você vai fazer? Eu não sei o que é que é. Eu enxergo bem. Cara, eu enxergo... Com uma máscara. Meio... Uma máscara meio estranha. Você dá um peixe? Não, né? É? Peixe? Não sei explicar o que é que é. Escultura abstrata. Eu não consigo realmente entender o que... A princípio parece um monte de... De partes de metal coladas. Parece uns animais. Uma... Uma figura meio abstrata. Assim... Coisa. Bastante cor. Bem diversificado. Pra mim parece um monte de girafas. Ah, eu... Pra mim eu vejo como se fosse um... Um pato ou um dragão. Um dragão cuspindo fogo. Mas eu acho uma obra muito bonita. Porque tu imagina... As coisas tem diferentes tipos de tons de cores. É... Um peixe, né? Um peixe. Bem colorido. Cara, parece duas... Parece uns... Alguns barcos no horizonte. Alguma coisa do tipo, assim. Um malu... Se fosse de noite seria uma lua feia. Ou um sol atrás, assim... De noite uma água. Uma lagoa à noite. Parece que ela tá com frio por causa dos beijos. Meio roxo. Eu acho bonito. Por causa das cores. Tem várias cores, né? E as cores são chamativas. Quase das cores mais bonitas. Eu achei muito linda a obra. Muito importante também. Muito importante, bonita e... Bonita mesmo. O que faz uma obra de arte é o que tu sente no teu coração quando tu olha uma obra de arte. É uma arte uma coisa boa. Uma coisa bonita de se olhar. Ai, eu gostei de tudo. De tudo eu gostei. Sendo o trabalho do meu amigo, Silvio Ribeiro. Tudo é bonito. Tudo é lindo. Rústica, mas ao mesmo tempo ela é bem contemporânea, assim. Ela traz alguma coisa, assim, pra gente pensar. Um pouco da fauna, da flora, do tapis. Um pouco da cultura, né? Eu acho que ele é bacana. Se a cidade tem uma em casa. Com certeza. Talvez... Não desse tamanho. Talvez menor. Tente dourado. Batendo no espinhel. Magre cambando aos cunhados. Subindo com a maré. E aqui, nesse costado. Aí mesmo. Onde da terra. Pastros, velas, mestras, busas, Mordejos, parnejos, ventos. Horizontes no traquete. Larga a escolha na mesena Lagoa linda, limpa e livre Águas claras, brisa pura Meu coração de água doce Balança o balanço do mar Eu gostava muito de ir lá no pontal de Dona Helena Que é lá na... Que vai para Arambaré Que é justamente parecido com isso aqui Lá praia de fora, onde aparecem duas velinhas aqui A água da lagoa do saco aqui pro lado de cá mais clara E a do fundo lá mais escuro, que é a lagoa de fora E a gente andou indo acampar lá uma época também E aí, isso aqui ele está retratando aquela pontal de Dona Helena Ele gostava muito de ir lá naquele pontal Que era um lugar bom de acampar e tal Quando ele tinha o primeiro barco dele Ele que era o segundo, o primeiro foi o Pegso Era um Sharp que ele tinha E depois aí era o Taú Um barco que ele comprou lá em Rio Grande Um barco pequeno e tal Mas ele curtiu bastante aquele barco A gente sempre foi muito ligado na lagoa Muito ligado com o barco, essa coisa A família toda Esse barco que ele fez de ferro Um barco metálico chamado Coisa Feita Olha só que interessante O Silvio vivia na lagoa sempre que possível Fez de semana, tempo bom para a lagoa E eu também começo a frequentar a lagoa com o meu veleiro E eu nunca fui cozinheiro que se apresentasse e tal Então era comum Onde o Silvio estivesse, quando ele chegava Uma das primeiras coisas que ele fazia Era botar uma redezinha E já logo ele tinha algum peixe Ele chegava onde ele estivesse E entrava com vinho E virava festa No meu caso particular Eu me considero um artista amador Agora o Silvio já trazia no DNA essa arte Tanto é que ele começou aqui E depois o Silvio teve uma temporada na Bahia Onde ele evoluiu E ele adquiriu um tom muito pessoal As cores vibrantes Enfim É uma tônica da arte do Silvio O Nordeste e a Bahia Têm uma importância muito grande Nesse trabalho dele Pela cromacia Pelo jogo de cores que ele trabalhava Eu acho que tem uma influência Uma influência afro Muito forte no trabalho do Silvio Ele tem obra em todo mundo Não é só aqui Ele trabalhou muito tempo com a Gaster Do Rio Eu lembro que ele levava os trabalhos Com esse Pais Neves de couro E aquilo é vendido em aeroportos De todo mundo Uma época eu fui músico também dos TAPS E a gente Foi um festival Festival Horizonte de 79 Em Berlim Na Alemanha E naquela época o Silvio Me deu um painel daqueles dele Dizem Cara o negócio é o seguinte Tu leva um painel desse aqui Tu vende lá E pega o dinheiro e compra alguma coisa E tal Cara e esse festival focava A cultura africana Então daqui do Brasil Foi os TAPS No caso nós O Quinteto Violado Lá do Nordeste E o Gilberto Gil Na época E Muitos grupos africanos Era mais os africanos Que estavam lá Cara e antes da apresentação Lá eu fui mexer nos bombos Lá para montar os bombos E peguei aquele painel Tirei né Mexei do lado do rapaz Apareceu um africano Assim dos dois metros Pegou aquele painel Pendurou no pescoço E dançava E falava naquela língua dele Não sei o que o cara dizia E o cara queria pra ele Eu dizia Não Eu tô vendendo Isso aí eu tinha que vender Bah cara Foi uma briga Pra eu conseguir tirar Aquele painel do cara Não sei se o cara achou Que aquilo era um adereço Pra usar Uma roupa Se identificou na hora Assim com aquilo ali Sabe Bah que missa A manifestação de arte do Silvio É muito polivalente Ele fazia milagres Com materiais toscos No início da arte dele mesmo Pegava toras de madeira Enfim galhos Tudo isso virou arte Nessa trajetória do rebelo Ele trabalhava muito com o couro E depois Mais pro início Final da década de 80 Ele começa a trabalhar já Com os metais Com essas folhas Metálicas E trabalhar moldagem em escultura Associado com a pintura Então foi uma das primeiras obras Foi essa aqui Feita na escola Procuro sempre trazer os meus alunos Quando eles chegam aqui no ensino médio Pra visitar esse espaço Porque é um espaço muito bonito Que tem muito significado Acho que pelo fato da paisagem da lagoa Das gaivotas Toda a simbologia que o pássaro tem Em termos de liberdade Essa relação com a natureza Então eu acredito que isso tudo Tá nesse simbólico Que o Silvio quis passar aqui Pra esse espaço Que é um espaço de construção da educação De construção da liberdade De expressão E isso tá muito intrínseco Nesse trabalho Pastros velhos Mestras lujas Cordejos, padejos, ventos Horizontes no traquete Larga escolha na mezena Lagoa linda, limpa e livre Águas claras, brisa pura Meu coração A terminologia que eu utilizo Que eu falo sobre os ventos Sobre os tipos de peixes Sobre o movimento das águas Sobre a vida dos pescadores Sobre o resgate cultural Da lagoa Tudo eu aprendi com ele Amizade com o Silvio A relação As trocas de ideias com o Silvio Me fez uma pessoa melhor Amizade com o Silvio Amizade com o Silvio Ele era esse cara. Era um cara tímido e sensível. Já falava pouco com os amigos e falava muito menos ainda com os estranhos. Então, quem tinha o privilégio de ter uma conversa longa com o Silvio, sabia que ele estava à vontade, porque não era próprio dele a extroversão, a vontade de falar. Muito retraído, mas extremamente sensível, captava as coisas no ar e sempre deixava a gente à vontade, respeitando as opiniões da gente. Enfim, por aí. Legenda Adriana Zanotto Acompanhamos a guerra do Vietnã e o seu fim. E, obviamente, sofrimos a influência daquele momento que foi muito doloroso para o jovem do mundo. Na minha opinião, as fases do artista silvio passam por esses três espaços. Aquele camarada que se descobre, aquele camarada que vai para a Bahia e recebe uma influência significativa da arte baiana, vem para a TAPES e começa a se redescobrir com aquela arte baiana em cima do que ele vê aqui. Ele trabalha muito intensamente com a sobra, o barco encalhado, os resíduos da lagoa, A imagem que se misturava com o dia a dia, acredito na visão dele, do cotidiano dos pescadores e a beleza que ele via de maneira única na lagoa. Música 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 Tudo no Silvio era arte. Tudo nele tinha uma concepção de cor, de luz e essa concepção que me encantou. Eu nunca se intitulava aquela pessoa que é uma simplicidade que não é difícil até de escrever. E eu não sei porque, eu acabo ressaltando muito uma coisa que eu admirava muito nele, era a simplicidade. Música 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 O Silvio Rebelo, eu me arriscaria a dizer que era um xamã. O Silvio Rebelo, eu me arriscaria a dizer que era a própria arte. Música 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 Ele era uma espécie de estrela que viveu a vida de uma forma completamente voltada para as coisas simples da vida o Silvio era um grande cozinheiro o Silvio era uma pessoa extremamente sensível, tinha um gosto musical espetacular era um profundo conhecedor da arte africana da arte afro-brasileira era um ser humano consciente e politicamente engajado o Silvio era uma pessoa preocupada com o futuro das pequenas comunidades onde ele vivia e o Silvio era uma pessoa extremamente humilde humilde como deve ser qualquer ser humano não tinha nenhuma ambição ou vaidade o Silvio, a vaidade que ele tinha, que ele perdeu também no final da vida, era em fazer do corpo dele também uma espécie de manifestação artística o Silvio foi a primeira pessoa que eu vi vestindo roupas coloridas aqui no Rio Grande do Sul esse era Silvio Gepelo Aagre engines A ymbrosa A cebola A caixa de A sala de A luz O Silvio é o estä-do-lá A luz A arte, ela é um segmento da cultura. E as pessoas sem cultura não tiveram oportunidade de conhecer essa coisa fabulosa. A cultura e dentro dela a arte. Eu vejo assim. Estipulante, combatente, extasiado, louco, intrusa que truncou a roda. Ah, todo mundo admira, acho muito lindo. Inclusive, muitos já pediram, né? Mas bem capaz que a gente vai dar uma coisa ganhada dele. E mais interessante, sabe como é que ele me entregou? Ele vinha vindo de Porto Alegre, uma viagem, não sei onde é que estava esse bolo. Ele me avisou, olha, vou te deixar o quarto na tua casa, espera na frente de casa, tá lora. E eu fui ali pra frente, porque ele jogou pela janela do ônibus. A memória que eu tenho dele, ele é pedalando a bicicletinha dele, ele no centro. Ele é uma pessoa querida, sabe? Ele sempre foi um cara muito na dele, né? Assim, muito... Vivia a vida dele muito interiorizada naquilo que ele fazia. Eu, pois eu me lembro bem, quando... No momento que eu era muito próximo dele, quando ele imaginou, e quando ele foi o criador da primeira esporte. Só que era assim, ele imaginava aquela... E ao mesmo tempo se constrangia, porque parecia que ele queria aparecer e não queria nada. Naquela simplicidade, naquela humildade dele, mas de uma sabedoria e de um encantamento, e também com uma capacidade de compartilhar informações, sem a mínima restrição, com a maior pureza e abertura, assim, de alma mesmo. Então, esse é um desafio que uma comunidade que nem a nossa tem, de saber se manterá vivo ou não o Silvio Rebelo. Esse é um desafio. Você dá que entenda qual é o verdadeiro sentido. Não é só uma questão econômica, mas é uma questão de como pensar. Como a cidade passa a pensar sobre si? Qual é a perspectiva dessa cidade a partir disso? Como ela se vê? A arte desertou Nuvem negra, traiçoeira Rastejante, derradeira Tripulante, combatente, extasiado Louro, intrusa, que truncou A arte destroçou Do sonho A arte desertou 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 Obrigado. Lua que pinta de prato leito da lagoa A esperança da rede segue na canoa A esperança da rede segue na canoa Lua que pinta de prato leito da lagoa O leito da lagoa Tava voltando pra casa remando minha canoa E beijo na porta do rancho que coisa boa Tava voltando pra casa remando minha canoa E beijo na porta do rancho que coisa boa Lua que pinta de prato leito da lagoa A esperança da rede segue na canoa Segue na canoa A esperança da rede segue na canoa Lua que pinta de prato leito da lagoa O leito da lagoa Tava voltando pra casa remando minha canoa E beijo na porta da torre Que coisa boa Que coisa boa Tava voltando pra casa remando minha canoa E beijo na porta da torre Se eu revelo Que coisa boa Tava voltando pra casa remando minha canoa Legenda Adriana Zanotto